Atenção usuárias de droga, próxima estação Pantanal Pantanal, desembarque sentando no pau Pantanal, 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 Pantanal Ela faz mal de ação, vai com um e vem com o outro Ela faz mal de ação, vai com um e vem com o outro Cê é louco, cê é doido, cê é louco, cê é doido Tá ligado a Beatriz, tá dando pro bonde todo Cê é louco, cê é doido, cê é louco, cê é doido Tá ligado a Bruninha, tá dando pro bonde todo Essa mina é mó piranha, essa mina é mó piranha, ó Ela sai do saquera, vai pro Pantanal Ela sai do carrão, vai pro Pantanal Ela sai de piedra, vai pro Pantanal Ela sai do capão, vai pro Pantanal Sai da puta que pariu, pra sentar no pau Aonde? No Pantanal Aonde? No Pantanal Aonde? No Pantanal Sai da puta que pariu, pra sentar no pau Ela pula com a traca e cai no pau Pula com a traca e cai no pau Ela pula com a traca e cai no pau No baile do Pantanal Atenção usuários de droga Próxima estação, Pantanal Pantanal Desembarque sentando no pau Pantanal Ela faz baldeação, vai com um e vem com o outro Que ela faz baldeação, vai com um e vem com o outro Cê é louco? Cê é doido Cê é louco? Cê é doido Tá ligada a Beatriz? Tá dando pro bonde todo Cê é louco? Cê é doido Cê é louco? Cê é doido Tá ligado a Bruninha? Tá dando pro bonde todo Essa mina é mó piranha Essa mina é mó piranha Ela sai do Zaquera, vai pro Pantanal Ela sai do carrão, vai pro Pantanal Ela sai de Piêra, vai pro Pantanal Ela sai do Capão, vai pro Pantanal Sai da puta que pariu, pra sentar no pau Aonde? No Pantanal Aonde? No Pantanal Aonde? No Pantanal Sai da puta que pariu, pra sentar no pau Ela pula com a traca e cai no pau Pula com a traca e cai no pau Ela pula com a traca e cai no pau No baile do Pantanal Ela pula com a traca e cai no pau Pula com a traca e cai no pau Ela pula com a traca e cai no pau No baile do Pantanal Atenção usuárias de droga Próxima estação, Pantanal Pantanal Desembarque sentando no pau Pantanal 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 Pantanal